E aí pessoal, tranquilo? Então, faz um tempinho que eu estava testando o Buster e tentei instalar o VirtualBox e tive a surpresa de que ele não estava mais no repositório do Stable Não gostei na hora e tal, mas acabei descobrindo um substituto muito bacana que é o VirtManager Gostei tanto que nesse notebook aqui eu tenho o Seed, poderia estar usando o VirtualBox estava usando o VirtualBox até nos últimos vídeos que a gente fez mas eu resolvi limar de vez esse programa e substituir pelo VirtManager que inclusive é o recomendado pela galera do Debian Então, eu acabei de fazer essa instalação e eu vou mostrar para vocês quais seriam os primeiros passos para a gente criar uma máquina virtual e tudo mais com o VirtManager e inclusive falar de alguns detalhezinhos que são importantes Tá legal? Vamos ver se a gente consegue fazer um videozinho aqui no improviso bem legal sobre isso Então vamos abrir o VirtManager Tá aqui, gerenciador de máquinas virtuais Eu vou entrar com a minha senha Senha da NASA Um carácter só E vou ignorar isso aqui por enquanto O que eu quero é criar uma nova máquina virtual Que seria a primeira coisa que você faria no VirtualBox Ela acabou de instalar e vai fazer a sua máquina virtual Beleza Ele vai perguntar para a gente qual é o tipo de instalação que a gente vai fazer No caso, a gente vai usar uma mídia de instalação Vai usar uma ISO ou um CD ou alguma coisa do tipo Eu poderia fazer via rede Enfim, vai importar uma imagem de disco existente Aliás, eu queria até testar para ver se ele pega as imagens do VirtualBox É uma boa oportunidade Mas no caso, nesse primeiro momento a gente vai fazer usando uma ISO Que eu tenho aqui Tá, então mídia de instalação Avançar Vou escolher Tá, uma mídia Para a gente instalar Não tem nenhuma aqui E um detalhe Isso aqui na verdade não vem assim É que eu fiz um teste antes E acabei fazendo uma besteira aqui Eu quero pegar uma ISO Então eu vou navegar aqui localmente A minha ISO Está Em Em download A gente está tão acostumado a pensar em imagem Quando pensa em ISO Que eu clico em imagens Olha só como é que são as coisas A idade, rapaz Não é fácil não Firma 10.0 Aquele que a gente usou para fazer a instalação mínima do Do Debian Buster Vamos lá E ele já reconheceu Ele não estava reconhecendo até semana passada Mas já foi atualizado E ele já reconheceu o Debian 10 Como sendo o sistema operacional Dessa instalação aqui Dessa ISO Tá E vamos avançar Eu vou escolher aqui a memória Vou botar 2048 Que eu não tenho muita E vou colocar duas CPUs Para essa máquina que eu estou criando agora Avançar Aqui que está o pulo do gato E tem que prestar muita atenção nisso E tem que fazer exatamente isso Que eu vou fazer Quando vocês forem utilizar Habilitar armazenamento para essa máquina virtual Beleza Criar uma imagem de disco para a máquina virtual Se você simplesmente aceitar aqui Ele vai criar essa imagem de 20GB No seu root Se você trabalha Com uma partição só para tudo Você não vai ter problemas Mas se você separou o root da sua home Ou pior ainda Criou uma partição var separada Que é muito comum A galera fazer isso Isso vai para lá E você vai ficar sem espaço nessa partição Se fosse na root Você ficaria sem espaço na root Porque normalmente a root A gente deixa pequenininha Para poucos É só para aplicativos mesmo Então É para prestar atenção nisso Porque por padrão Ele vai criar as imagens Dentro de uma pasta Que fica dentro da pasta var Da raiz Tá ok Do sistema de arquivos Então a gente tem que Obrigatoriamente mudar isso aqui Vai para selecionar Ou criar armazenamento Personalizado Então nós vamos clicar aqui E vamos gerenciar Tá Ele já criou para mim Olha só Aqui são os pools Pools é Armazenamento Não é bem armazenamento Tem uma palavra Que está na minha cabeça Mas não sai É como se fosse um Eu fico imaginando Um buraco onde você coloca as coisas Ali Enche de coisas Mas enfim O tradutor acho que tirou férias mesmo De vez Tá Agora Enfim Esse aqui são os pools São os locais de armazenamento Tá Ele criou para a gente aqui Esse ISO Onde tem todas as minhas ISO A partir daquela pasta Onde eu fiz GDA Downloads ISO Tá Ele já criou isso aqui para mim Toda vez que eu quiser criar uma máquina virtual nova Ele já vai deixar isso aqui É só eu escolher Se eu remover alguma É só vir aqui Nesse botãozinho de atualizar Que ele vai atualizar essa lista Ok Se eu quiser incluir alguma É só Clicar no mais Bem facinho Isso ele fez automaticamente para a gente Mas o nosso problema é com isso aqui Olha o que eu falei VAR LIB LIB VIRT IMAGES Então é aqui que ele vai criar as imagens Então a gente vai precisar criar um outro local Um outro pool Que não é o padrão Tá Então a gente vai ter que primeiro Parar esse pool Que é o default Vamos parar E vamos criar um novo Vamos dar um nome para ele Tem que ser um nome sem espaços nem nada Eu vou colocar aqui o nome É que Sei lá VIRT PULL O PULL Ok Sistema de arquivo Ok Vamos avançar A localização Navegar Pasta pessoal Que era do VirtualBox Eu vou Criar aqui VIRT PULL Vamos ver se é assim mesmo Eu não lembro se bastava dizer Que era na minha pasta pessoal Se eu tinha que criar essa Essa Passa nova Mas vamos criar E dá abrir Então HomeGDA VIRT PULL Ok Concluir Beleza Aqui em VIRT PULL A gente vai criar um novo volume Veja que agora HomeGDA VIRT PULL Não é mais Essa localização aqui VAR LIB E etc Tá Então vamos criar um novo volume Debian 10 Ele já deu o nome pra mim Que cal 2 É o formato dessa máquina virtual Capacidade ele já pegou Que já tinha informado E tudo bem É só concluir Ele vai fazer Vai criar o espaço Beleza Tá Debian 10 Dentro dessa pasta Da minha pasta pessoal VIRT PULL Ok E escolher o volume Cliquei nele Escolher volume Então agora Tá tudo certinho Esse é o jeito Da gente Trabalhar aqui É a única diferença Depois que você cria Essa pasta virtual sua Que eu coloquei aqui VIRT PULL É Você já vai ter Essa opção aqui Ele vai continuar Mostrando aqui Em cima Criar imagem Lá no padrão deles Mas Você só muda pra baixo E se não tiver aparecendo No local Você gerencia E vem aqui Inclui Ou escolhe Alguma Alguma máquina Que você já tenha Já tenha criado Algum disco virtual Que você já tenha criado Ok Beleza Então vou botar aqui Escolher volume novamente Tá tudo certo Avançar Aí você tem alguns detalhes finais Eu simplesmente dou Concluir Aí vem a mensagem Rede virtual não está ativa A rede virtual default não está ativa Você gostaria de iniciar a rede agora? Sim E nós vamos ter que fazer uma outra coisa sobre isso Tá E aqui já está O instalador do Debian Que eu utilizei pro nosso exemplo Tá E pra fazer o teste E eu não vou fazer isso agora Eu vou simplesmente parar essa máquina Essa máquina virtual Vou até forçar a saída Ok Perguntar novamente E tal Tem certeza? Sim Tá legal Aqui a janelinha que ele cria pra máquina virtual E aqui a janela do gerenciador Vou fechar essa janela Tá Detalhe que quando você inicia Você pode iniciar a máquina E ela fica no background Ela não fica obrigatoriamente Na tela aqui pra você Você tem que clicar em abrir Pra ela aparecer novamente Tá E isso também é bacana Porque você pode deixar Uma máquina virtual rodando Com um servidorzinho Web e tal Pra você fazer o seu desenvolvimento E tal E depois você fecha Tá Mas tem aqui uma coisa Sobre preferências Eu não sei se é em detalhe da conexão Ou é em preferências Mas é o seguinte Redes virtuais Isso Detalhe da conexão Redes virtuais Aqui Iniciar automaticamente Isso aqui é importante Na inicialização Isso aqui é importante Porque se não Toda vez que você tentar iniciar Ele vai dizer que a rede Não está ativada E você vai ficar perdido Tá Então esse detalhe aqui De iniciar automaticamente Na inicialização É importante pra gente A gente aplica E está tudo certo Pode fechar Bom Iniciando novamente Só pra gente ver Como é que está Está vendo Está aqui monitorando O uso da CPU e tudo Está executando Mas eu não estou vendo nada Então eu venho aqui em abrir Tá No bootable No bootable device Provavelmente porque Vamos ver aqui Detalhes Cadê a parte de CD-ROM Não tem mídia selecionada Vamos fazer um aqui Ó Isos Esse daqui Ok Aplicar Muito bem Vamos agora Reiniciar aqui Vamos ver se Agora Peno console Engraçado Não está dando E eu vou ter que fazer Isso tudo de novo Ele não está reiniciando Talvez tenha que fechar mesmo Vamos ver Fechei Desligar Forçar saída Sim Vamos ver Vamos ver a propriedade dele aqui Detalhes da máquina virtual Ver detalhes Ele não está mantendo Está Está mantendo Essa é a mídia Vou fechar E vou tentar novamente Eu estou falando que Não é o meu fluxo normal Nunca precisei fazer isso Mas A gente aprende junto Aqui Agora Nós vamos abrir Deixar aqui No console E vamos Iniciar a máquina Interessante Isso nunca me Isso aconteceu já Mas eu pensei que fosse Porque eu tivesse removido Alguma coisa Se eu olhar aqui no console Detalhes Ele está lá Por que será? Não tem mídia Bootável SATA CD-ROM Formato Opção de desempenho Hypervisor Beleza Compartilhável 20GB E tal Barramento de disco QCAL2 Visão geral Debian Status Informação Está certo Desempenho É isso aí Memória Opções de inicialização É isso aqui Tem que marcar Essa ordem De dispositivos Tá Iniciar o marcador Durante a iniciação Do host Não Não quero isso Isso aqui seria Para inicializar Automaticamente Não quero Mas eu quero Que isso aqui Fique marcado Vamos aplicar Ok Vai ser aplicado Na próxima Reinicialização Do host Então Vamos voltar Para console Não sei se Eu tenho que desligar E ligar Vamos tentar reiniciar Não Vou simplesmente parar Aqui ó Desligar Aqui Cadê ele Aqui Máquina virtual Arquivo Fechar E vamos Tentar Executar Agora Desligar Vou usar a saída Assim Executar Abrir Abrir Foi Era aquilo Tá Então só recapitulando Acabei de descobrir isso Junto com vocês A gente vem aqui Em ver detalhes E tem opções E tem opções de inicialização Que está marcado aqui E não estava marcada A opção No CD-ROM Por isso Que ele estava dando Aquele erro Eu tive isso Eu pensei Que é Porque eu realmente Andei apagando Umas ISOs Lá no No escritório E eu achei Que fosse Esse o problema Mas eu nunca tinha visto Essa opção Você está vendo Como a gente aprende Junto aqui Beleza Agora está resolvido Esse problema Vamos voltar A ver o console E se eu clicar Agora começar aqui A instalação Estou clicando aqui Isso Instal Pronto Ele vai fazer a instalação Tudo normal Que vocês já viram A gente fazendo aqui No canal Tá legal Eu vou forçar De novo A saída Não sei o quanto Que isso danifica Mas Vamos sair do bichinho Aqui Fechar essa janela E está pronto Esse aqui Então É o gerenciador De máquinas virtuais Virtmanager E ele é bem fácil De usar Está vendo Que eu tive problemas E encontrei a solução Até fácil Então Ele só é diferente Do Do VirtualBox E tem uns detalhes E tem uns detalhes Aqui interessantes Que por exemplo No VirtualBox Se eu quero usar o SSH Eu tenho obrigatoriamente De colocar em Bridge Tá Modo Bridge A rede Não posso deixar em NAT Aqui Essa rede Já vem toda Configurada Para eu poder usar O SSH Como vocês me viram Usando no último vídeo Nos dois No último Não No penúltimo vídeo Né E E é tranquilo Eu acho que merecia Mais gente Gente que entende Mais que eu Desse assunto Fazendo vídeos Por aí Mostrando Esse programa Porque é uma alternativa Livre Quer ver Ajuda Sobre É GPL A licença GPL GPL2 E Eu não vi Aqui É da Red Hat Aqui Licença Aqui GPL Versão 2 Tá Então E o outro Lá é proprietário Para começar Eles tem Problema de segurança Mas eles não querem Passar Informações Para o pessoal Para os desenvolvedores Do Debian Para tentar Solucionar o problema Sabe Então É complicado Oracle É um outro mundo Não é o nosso mundo Do software livre Do open source Tá Então Vale a pena Conhecer essa máquina E divulgar A máquina Esse programa E Divulgar também O uso Fazer menos vídeos Usando o VirtualBox Eu acho Que seria Uma Seria uma Atitude bacana Tá Promover o que é livre Já que a opção É tão boa Tá Bom gente Como eu disse Dentro do meu nível De conhecimento Desse Desse tipo De programa Eu comecei a usar Máquinas virtuais Muito recentemente Sei lá Tipo 2013 Tem Esque Seis anos Só E era tudo No VirtualBox Que é tudo Mastigadinho Com os limites dele Então Eu não sou Nenhum especialista No assunto Mas eu descobri Isso aqui E queria compartilhar Com vocês E espero Que vocês Tenham tirado Algum proveito Desse nosso momento Aqui juntos E até A próxima Tchau 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 Tchau